São Paulo tá devendo pro seu torcedor. Então, São Paulo só vai agradar o seu torcedor com título, com conquista. Tá fazendo uma boa campanha, acima do que a gente esperava, tudo isso é verdade. Tá fazendo uma boa campanha, acima do esperado, mas se não ganhar título, está em dívida ainda. Entendeu? Ah, vai conseguir vaga pra Libertadores da América. Isso é obrigação de um clube com o tamanho do São Paulo. Isso é obrigação do São Paulo conquistar vaga pra Libertadores. Então, o São Paulo que conquiste um título do tamanho do brasileiro, por exemplo. Aí sim, ele tá com a conta paga com o seu torcedor este ano. Se não conquistar título, o São Paulo não tem conta paga com o seu torcedor, coisa nenhuma. Então, o torcedor tem que ser exigente. Tá fazendo uma boa campanha, já ouvi. Hoje eu tava subindo com o São... Eu e você? Subindo com o São Paulino do elevador, como é que é? O campeão voltou. Ainda mostrou a gravação pra nós. É, a gravação. O campeão não voltou. Se o campeão voltou de verdade, aí sim tá quites quanto cedo. Se não ganhar título, não tem título quitado com o seu torcedor este ano.